Eu queria dar um outro retorno aqui sobre programa, sobre falar um pouco da esquerda no debate em São Paulo O pessoal tem criticado muito o Boulos em algumas bandeiras que ele está deixando, por exemplo, no campo da saúde De permanecer ou até abrir mais caminho às organizações sociais, que é uma crítica ao movimento sanitarista Ou até ser menos, não tão incisivo na questão do aborto, ou pautas de segurança, chamar um conselheiro da rota Para fazer um contrapeso ali, a candidatura do Ricardo Nunes Você acha que se negar ou omitir umas principais bandeiras da esquerda abre caminho para esses aventureiros? E qual custo pode ter a longo prazo? Porque parece uma tendência, como do Pablo Marçal Você não debater programa, mas você falar, eu vou estar aqui para fazer o que você quiser que eu faça Nada é impossível, é uma coisa meio que uma crença religiosa E o papo de autoajuda, né? De autoajuda, exatamente, mas tem um contato maior com o eleitor nessa parte Eu acho que tem essa transformação acontecendo e a esquerda não está acompanhando E você falou, nada é impossível, né? Foi nessa onda que o Pablo Marçal levou um rapaz, que era seu funcionário A tentar correr uma maratona sem ter o menor preparo para isso e a pessoa morreu Ou seja, ele levou uma pessoa a cometer um ato e a matou É esse o Pablo Marçal, é um sujeito com esse grau de responsabilidade Então, veja só de quem a gente está falando quando fala desse sujeito É muito complicado esse tipo de coisa Agora, vamos lá, indo para a questão do Boulos e dessas posições mais à esquerda Acho que, enfim, é preciso também que os candidatos evitem pisar em cascas de banana Alguns debates, né? Simplesmente estão tão fora da alçada municipal que não adianta ele entrar O aborto não é bem esse o caso, porque, por um lado, claro A legislação relativa ao aborto teria que ser em nível nacional Então, não adianta discutir isso no nível municipal Por outro lado, e a gente tem tido um exemplo disso na cidade de São Paulo O hospital da Vila Nova Cachoeirinha, que é o hospital que realizava o aborto legal Para casos de risco de vida para mãe, de feto anencefálico, de estupro Todos os casos previstos em lei, o prefeito Ricardo Nunes suspendeu o funcionamento desse serviço ali Por pressão da extrema direita Agora, entrar nesse tema, o Boulos deveria entrar Acho que se esse tema surgir, ele tem que entrar nisso Ele tem que entrar nisso, na discussão de que o aborto legal, segundo já previsto em lei e tal Inclusive porque surgiram coisas interessantes Depois que surgiu toda aquela história lá do PL, do estuprador Aquele PL que pretendia botar na cadeia Mulheres que, porventura, viessem a fazer o aborto depois de uma determinada semana Se não me engano, da décima segunda semana Veja, quando aquilo apareceu Foi feita pesquisa E as pesquisas que foram feitas relativamente a isso Mostravam que a maioria da população era contra prender mulheres por causa do aborto Então é curioso, porque ao mesmo tempo as pessoas são, de fato Uma grande maioria no Brasil Contrárias à legalização do aborto Mas também são contrárias a se mandar para a cadeia A pessoa que realiza o aborto A coisa está colocada dessa maneira Esse é um caminho no qual ele poderia enveredar numa discussão como essa Primeiro, se é para discutir, vejamos isso E caminhar no sentido de mostrar que esse é um problema Que não pode ser tratado como um problema de crime Eu acho que essa é uma forma de lidar com a questão Mesmo se tratando de um assunto Que tem que ser resolvido na esfera federal Do ponto de vista da legislação Mas de outro, dizer o seguinte Que a Prefeitura de São Paulo assegurará O serviço a pessoas que têm direito de realizar o aborto legal Eu acho que essa é uma forma de entrar Ou seja, tem que ter uma ação estratégica No debate Porque se você entrar na discussão em si Aí você está jogando água no moinho do adversário Então me parece que a cautela dele nesse caso Tem a ver exatamente com isso No caso, por exemplo, das organizações sociais em saúde Que você colocou Essa é uma velha discussão mesmo Que há no campo da saúde Mas o ponto é Hoje a gente já tem toda uma infraestrutura De serviços de saúde Na cidade de São Paulo E em vários outros lugares do país No âmbito estadual também Que já são prestadas Por essas organizações sociais Ou seja, para você manter a continuidade Da prestação de serviços Você vai ter que lidar com essa realidade Não há simplesmente como desfazer isso E colocar tudo na mão Direta do Estado Por meio de órgãos públicos Da administração direta para fazer isso Você vai ter que lidar com essa realidade Porque, inclusive, se você não o fizer Você pode ter um problema maior Que é a interrupção do serviço E acho que a discussão tem que ir para onde? Para a fiscalização dessas organizações sociais Para a verificação de como elas estão trabalhando Tem também pesquisa pessoal Que trabalha com a área de saúde Que mostram que algumas organizações sociais Inclusive são muito bem avaliadas Por aqueles que são os usuários Então é preciso separar também o joio do trigo Nesse caso E me parece que avançar nessa discussão Nesse sentido Uma posição mais pragmática Mais realista É também uma forma de evitar Dar flanco para adversário E aí não em relação ao Boulos em si Ou a disputa da Prefeitura de São Paulo Cláudio Mas eu estava até comentando aqui Outro dia Eu acho que foi hoje mesmo Às vezes as coisas ficam até Um pouco misturadas De tanta informação Mas é que Eu estava vendo um debate Eu gosto às vezes de ver no YouTube Debates antigos E tinha um debate Em 98 de segundo turno Covas e Maluf Pelo governo de São Paulo E aí Uma das perguntas ali Era relacionada À questão agrária E estava lá O Covas defendendo O que ele tinha feito No mandato dele Uma política de assentamento Porque a reforma agrária Era importante E tal, tal, tal Passou para o Maluf E o Maluf Falou Não, a reforma agrária Para mim também é meu compromisso Porque não sei o que O que eu não quero É só invasão De propriedade privada Mas a gente vai fazer A reforma agrária em São Paulo Eu fiquei pensando assim Cláudio Como a gente endireitou Nesse país Porque até Paulo Maluf Falava em reforma agrária Hoje é muito difícil Você ver um candidato De esquerda Até às vezes Ao parlamento Falar, mencionar A reforma agrária E ao mesmo tempo A gente tem Os candidatos extremistas De direita Que pregam seus valores E repisam E refalam E comentam Sempre a mesma coisa Nas redes Nos debates Em todo canto Reafirmando ali E consolidando um terreno Que vai ser fértil Para eles Cavando o seu nicho Eu sei que não é só No Brasil Que isso aconteceu Que a extrema direita Ficou forte Parte da direita Foi para a extrema direita Parte do centro também E a esquerda Veio mais para o centro Isso aconteceu Em diversos países Mas isso Essa ausência Da defesa De algumas bandeiras históricas Do campo da esquerda Não acaba também Preparando esse terreno Esse campo Para que a extrema direita Continue se fortalecendo Eu acredito que sim Eu acho que sim Eu acho que esse é um dos problemas Você vê que Na realidade Se você for pensar Vamos pegar o exemplo específico Da reforma agrária É um tema que ele Perdeu espaço No debate público Não é assim Não é nem Quando o Maluf Discutiu esse assunto Esse era um assunto Importante na agenda Ele de repente Saiu E olha E não é por falta De discussão Você pode claro Às vezes mudar A embocadura Acho que até mudou um pouco Muito mais para a discussão Por exemplo Da agricultura familiar De coisas desse gênero A coisa caminhou Um pouco nessa direção Mas ainda há Uma quantidade importante De pessoas Que precisam ser assentadas De terras Que não são terras produtivas Enfim Isso tudo Ainda se articulando Com toda a discussão ambiental Do uso da terra Para a agricultura extensiva Que tem produzido devastação Então você tem Toda uma discussão Que poderia Ser feita de maneira Mais efetiva Pelo campo da esquerda Nesse campo Agora Olhando um pouco Para o outro lado Você lembrou do Maluf Em favor da reforma agrária O mesmo Maluf Que quando foi candidato Se não me engano Aqui a governador De São Paulo Já tendo sido prefeito Ele dizia Um grande tocador De obras Pode ser um tocador De projetos sociais Ele falava Ou seja Ele também tentava Encampar o discurso Da esquerda Não era só E aí falava O Leve Let O Singapura E ia por aí Hoje você tem Uma extrema direita Que na realidade Faz um discurso De outro campo Não era de políticas públicas Que mesmo sendo políticas Identificadas à esquerda Poderiam ser políticas Conduzidas pela direita O grande tocador de obras Como ele dizia Que faz projetos sociais A discussão foi em grande medida Para o campo moral Você começa a discutir Questão de valores De identidades Muito mais do que Propriamente de políticas públicas Se você olhar o governo Bolsonaro Foi muito mais um governo De guerra cultural De guerra moral De criar pânico moral também Do que propriamente um governo Que tinha programas De governos serem feitos Qual era o programa Do Bolsonaro Na área da saúde Não sei A gente viu A incúria Durante a pandemia Mas ele tinha uma proposta Alternativa para a saúde O Maluf tinha o passo Pelo menos Que eu acho que era ruim Mas era uma proposta Nesse campo Tinha uma agenda O bolsonarismo Sequer tinha O Marçal Aparece sem sequer ter O problema é que Até a direita Piorou muito De lá para cá A direita Que hoje se tornou A direita Digamos Na vanguarda Da disputa política Não é aquela direita Tradicional Ao estilo Maluf É uma extrema direita Que nem está preocupada Em programas De políticas públicas Ela está muito mais Interessada na realidade Em bater bumbo Em fazer agitação Em produzir Um embate O tempo inteiro Em torno De questões morais E não propriamente De entregar resultados Nos seus governos E aí a esquerda Do outro lado Fica num contraponto Difícil Porque enquanto a direita Está discutindo Questões que Vamos dizer Apelam aos afetos Das pessoas As suas identidades As suas crenças Mais profundas A esquerda Muitas vezes Vem discutindo Questões De ordem prática De políticas públicas E parecem Muitas vezes Menos interessantes Para uma parcela Do eleitorado Ou Às vezes Entra num campo Identitário Que também pode acontecer Que numa sociedade De perfil conservador Como a brasileira E basta olhar O que as pesquisas Dizem Com relação A própria questão Do aborto Da qual a gente Já falou O casamento Entre pessoas Do mesmo sexo A adoção De crianças Por casais homossexuais Todo esse tipo De tema A gente vê Que é uma sociedade Ainda predominantemente Conservadora E aí a esquerda Sai mesmo derrotada Nessa disputa Então é uma Uma questão Complicada Quando você pensa Em eleições majoritárias É disso que eu estou falando Você tem que contrapor Primeiro Uma pauta Que tende a ser hegemônica Nas crenças Valores e afetos Da população brasileira Contra uma Que é ainda minoritária E de outro lado Uma pauta Que não se estrutura Sobre propostas concretas Sobre outra Que tenta se estruturar As propostas concretas Mas digamos É muito menos Emocionante Que aquela Então A disputa Acaba ficando Mesmo difícil Por isso Que o sistema De direito Cresceu É por isso Que ela chegou Onde chegou A presidência Da república A gente falava Logo no começo Hoje O que foi isso Em várias cidades Do país Com candidatos Fortes Ocorrendo A prefeituras Em cidades Importantes E tendo uma bancada Ali de pelo menos Uns 20% Da câmara dos deputados É esse o resultado A que nós chegamos É preciso talvez reinventar A capacidade De fazer essa discussão E eu não tenho aqui A fórmula pronta Para isso Para saber Como fazer Esse contraponto De uma maneira Politicamente bem sucedida Porque apelar Só para a razão Das pessoas Não parece Estar dando muito certo E você acha Acompanhando Por exemplo O bolso Que vem de uma corrente Do pessoal E agora Que essas Faltas mais pragmáticas Faltas econômicas Se mostraram muito Fortes Para a esquerda Trabalhar Você acha que ele está Conseguindo equilibrar E conseguir Ampliar seu público Assim Para a esquerda Olha Acho que até agora Ele está tentando Fazer isso E até Um pouco Que a gente conversava Tem a ver Com essa questão Parece que o bolso Está em alguma medida Na realidade Tentando Veja Não só ter o voto Da esquerda Que de alguma forma Ele já tem Mas Fazer o que Normalmente se faz Em campanha majoritária Você tentar Caminhar um pouco Para o outro lado Arrebanhando O voto mais centrista Porque se não faz isso Não ganha eleição Pelo menos não ganha No segundo turno É essa questão Então eu acho que o Boulos Está procurando Fazer esse bem bolado Se fizer um discurso Só para o seu grupo Vai ganhar no seu grupo Mas não vai ganhar A eleição na cidade de São Paulo É preciso então Ter um discurso Que além de satisfazer O seu grupo Satisfaça Aqueles que não são eleitores Em princípio De uma candidatura Como a candidatura do Boulos Nem seriam de qualquer Candidatura no campo da esquerda E para isso Você precisa Alterar o tipo De discurso que faz Se fosse em eleição proporcional Não tem problema Você martela ali em cima Do seu nicho Mas eleição majoritária Não é eleição de nicho É eleição de ampliação E aí é preciso fazer Esse outro tipo de discurso Acho que ele está fazendo O correto até agora Cláudio Falando agora Da questão dos vereadores E da cláusula de desempenho Também chamada de cláusula de barreira Nas últimas eleições municipais Quando a gente teve O primeiro pleito Na prática Depois da aprovação Das novas regras Relacionadas a essa cláusula O número de legendas Acabou caindo Nas câmaras municipais Pela primeira vez Desde 2008 A gente teve uma representação Menor De partidos políticos Nas câmaras municipais Do Brasil E em 2022 A gente teve inclusive Partidos que Vários Que não atingiram A cláusula de desempenho E já houve efeitos também Para essa eleição de 2024 A gente pode esperar Para agora Uma nova redução E isso também vai fazer Com que partidos Por exemplo Como o Novo Que não alcançou A cláusula de desempenho Na última eleição Ele se torne Cada vez mais caricato Como essa candidatura De São Paulo E de algumas outras cidades Cláudio Olha Eu acho que Essas coisas Enfim Podem correr em paralelo Veja Mesmo antes Da cláusula de desempenho A gente já via Alguns candidatos bizarros Concorrendo Na disputa proporcional Então tinha Aquele show de horrores Que até gerava lá Os melhores momentos Que viralizavam Iam para o YouTube E tal De candidatos bizarros Aparecendo em todos os lugares Que até Chegava a ser engraçado Porque eram candidatos Muito estranhos Isso continua a acontecer Eu vi esses dias Um episódio De um Milley de Floripa Um candidato do PL Lá em Florianópolis Que botou umas costeletas Um cabelo desgrenhado Uma cara de mal-humorado Que nem o Milley E tenta ser candidato E isso vai aparecer Em toda eleição Acho que isso não tem a ver Diretamente com a questão Da cláusula de desempenho Ou com o fim Das coligações proporcionais Isso tem a ver Com o fato de que Alguns candidatos percebem Nessa estratégia De se diferenciarem Dos demais Vocês devem lembrar Daquele sujeito Que tinha o raio privatizador Que saiu um raio Do olho dele Para privatizar tudo E tudo mais Veja Antes também Que essas reformas De 2017 Ativessem Tendo o seu efeito pleno Isso tem muito mais a ver Com a disputa Dentro Dos próprios partidos Para que esses candidatos Se diferenciem E consigam se colocar Só que a gente vê Que isso acontece Num certo sentido Até no executivo Falamos tanto aqui Da figura do Marçal Por conta disso E se a gente voltar Mais lá atrás Tinha o Enéas Que era outro Candidato bizarro De colocar Em terceiro lugar Na eleição presidencial E foi Ao seu tempo O deputado federal Mais votado do país Então Não é Exatamente Uma novidade Agora Que a cláusula De desempenho E o fim Das coligações proporcionais Isso sim Tem gerado E isso eu acho positivo Acho que desse ponto de vista A reforma de 2017 Está produzindo Os efeitos esperados É uma redução Do número De partidos No Brasil O que Veja Uma certa redução A meu ver Era importante Era necessária Porque o nosso quadro Partidário Era muito caótico Uma quantidade Gigantesca De partidos Que inclusive Tornavam impossível Para o eleitor Mesmo o bem informado Entender O que estava em jogo Ali Quando você tem Uma certa redução Você torna Já o sistema Mais compreensível Para esse eleitor Eu gosto de usar Uma metáfora Por falar disso É um pouco Aquela cidadão Que vai na pizzaria Pede o cardápio E quando chega O cardápio Ele tem 85 tipos De pizza Cada uma Com uma pequena Descrição Dos seus ingredientes Ele começa a ler Quando ele chega Na décima sexta Ele desiste E pede a marguerita Porque não dá Para continuar Essa grande quantidade De partidos Tem um efeito Parecido Um efeito De dificuldade De entender Quais são as mensagens As propostas São transmitidas Então Uma certa redução É importante E também Não menos importante Que vai ter consequências Depois Para o funcionamento Das casas legislativas Em que o número menor De partidos Também permite Alianças mais estáveis Acordos mais fáceis Por par Tanto do executivo Com o legislativo Como entre As próprias bancadas Partidárias Enfim Então me parece Que essas regras Estão produzindo Resultados positivos E aí Por reflexo Isso vai também Entender Na medida em que Os partidos Estão se fundindo Estão se federalizando Estão em alguns casos Sendo incorporados Por partidos maiores Isso também Tende a gerar Um número Um pouco mais limitado De candidatos A cargos majoritários A prefeitos Por exemplo A governadores Ainda não se resolveu De todo Não à toa O Pablo Maric Estava candidato Pelo PRTB Que também É bom lembrar Foi o partido Do Mourão Quando visto O Bolsonaro Ali na coligação Então PSL PRTB Tipo de consistência Programática Vão perdendo importância Eles tendem a ser Absorvidos por outros Uma lógica de desespero De ter algum nome Que consiga dar Alguma atração Ao partido Mas enfim É um partido É bom lembrar Que já governou O país Durante oito anos Já teve a segunda Maior bancada Na Câmara de Deputados E no Senado E hoje É um partido Que tem Na Câmara de Deputados Uma bancada Do tamanho Da do Sol Que é um partido Que é um partido Bem menor E um partido Ainda em crescimento Então Isso dá um pouco A medida Da situação Em que o PSDB Hoje se encontra Mesmo tendo ali Três governadores O que tem importância Evidentemente Mas já Mostra um partido Muito fragilizado E aí Começa a apelar Para candidaturas Como essa Que a gente nem sabe Se vai chegar até o final Porque nunca A gente pode ter certeza disso Do Datena Se o Datena Vai datenar Essa é uma questão Que a gente ainda Tem que observar É interessante Porque o PSDB Não tem mais Vereadores em São Paulo É verdade Saíram todos Saíram todos Porque queriam ficar Com a candidatura Do Nunes Exatamente E Claudio Quando você fala Do Enes Terceiro Colocaram uma eleição Presidencial Para as pessoas Para os mais novos Pode até parecer Absurdo Mas não só Ficou em terceiro Como superou Dois ex-governadores Ali O Orestes E o Leonel Brizola Em 94 Chegou a certa altura Era a grande esperança De ter um segundo turno Para o PT Era que o Enes Tivesse mais votos Então quer dizer O cenário político brasileiro Contra o Fernando Henrique Exatamente Contra o Fernando Henrique O cenário brasileiro Sempre foi muito Pródigo em histórias É uma coisa Maravilhosa Não sei o sentido É verdade Mas para a gente Não achar que é tão estranho A Polônia Já teve Numa certa época O partido Dos bebedores De cerveja É verdade Eu acho Aliás É a Áustria A Áustria Ainda tem Esse partido Ainda tem? A Áustria A Áustria Mas a Polônia Eu lembro que tinha Não então A cerveja austríaca Deve ser melhor Que a cerveja polonesa Eu acredito que sim Não Eu acho que para terminar Então a gente falou Que queria comentar Agora que está Nesse episódio Do embate Do congresso Com a suspensão Das emendas Impositivas Você podia comentar Assim Que efeitos Isso pode ter Como as emendas Impositivas Afetam as eleições Olha Acho que tem Essa questão Tem vários aspectos Primeiro Hoje a gente tem Um executivo Com muito menos Poder de barganha Com relação ao legislativo Do que tinha antes E afinal de contas Até 2015 Quando vem As emendas Impositivas individuais O executivo Podia segurar A execução Das emendas Para obter Como contrapartida Apoio legislativo Isso claro Facilitava No presidencialismo De coalizão Que o presidente Organizasse a sua base E a mantivesse Disciplinada Acho que esse é um Primeiro ponto Depois Primeiro ano do governo Bolsonaro Vieram as emendas Impositivas de bancada Estadual Reduziu-se ainda mais Essa margem de manobra Do executivo Tanto as primeiras Lá em 2015 Como essas em 2019 As duas tem um ponto Em comum Elas foram aprovadas Num contexto De executivo fraco O presidente Dilma Que é bom lembrar A gente está falando De 2015 Primeiro ano Do seu segundo mandato Ela foi derrubada Pelo impeachment O ano seguinte Então era uma presidente Já muito frágil Na relação com o Congresso Que tinha uma relação Difícil com o Congresso E o Bolsonaro Que é um sujeito Que abdicou De fazer maioria De buscar montar A coalizão Que simplesmente Abdicou inclusive De ter qualquer A liderança Na relação com o Legislativo Falava que mandava Projeto do Congresso Agora a bola está Com o Congresso Usava exatamente Essa expressão Não é problema meu Mas como se não fosse O papel do presidente Atuar nesse tipo de coisa Resultado O espaço foi deixado Desocupado Alguém foi lá E ocupou No caso o Congresso Depois veio O orçamento secreto Primeiro por meio Das emendas de relator Hoje por intermédio Das emendas PIX E veja Aí o problema Não é só Que o Executivo Perdeu capacidade de barganha Ele perdeu capacidade De fazer política orçamentária Inclusive política de investimento Porque Há uma margem muito reduzida De recursos De livre provimento No orçamento brasileiro No orçamento federal E o pouco Que estava sobrando De repente foi abocanhado Pelo Congresso Que veja Não está direcionando Esses recursos Para projetos Estruturantes Projetos Que transformem A cara do país Projetos Que alavanquem O desenvolvimento Que melhorem As condições sociais De maneira mais organizada Não É varejão É assim Cada um Colocando um pouquinho De dinheiro lá No seu município Sabe-se lá pra quê E eu digo Sabe-se lá pra quê Porque a emenda PIX Você não sabe Onde vai ser gasto Com quem vai ser gasto Quem vai executar a obra Se é uma obra Ou não é uma obra Enfim É uma coisa Completamente opaca Não tem nenhuma transparência E aí Consequentemente Você pode fazer qualquer coisa Com o dinheiro público Então Você combina o pior dos mundos Pede capacidade De coordenação governamental Com a perda Do poder de barganha Do executivo Perde capacidade De políticas Estruturantes Por conta dessa Pulverização de recursos Perde capacidade De controle Com a perda Seu bel prazer Sem prestar contas Sem permitir Como eu já falei Projetos estruturantes E a culpa Se alguma coisa Não anda bem no país Não cai sobre eles Cai sobre o executivo Porque a pessoa fala Ah, mas está faltando saneamento Culpa do presidente Mas o saneamento Poderia ter sido Melhorado Se você tivesse Projetos estruturantes Pra essa área E não Uma dispersão De recursos E emendas parlamentares Usadas Sabe-se lá Pra quê Então me parece Que é esse Um outro problema Que está colocado aí A gente está piorando A qualidade do gasto público No Brasil O que tem como consequência Reduzir As condições De superar Os nossos problemas Estruturais Nas mais variadas áreas De políticas públicas